Dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água e a Câmara Municipal de Vitória vai realizar uma audiência pública em alusão à data. Aqui ao meu lado está o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, Luiz Paula Morim, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto e também fazer um convite a todos. Exatamente, Roberta. Estamos promovendo essa audiência pública para debater a crise hídrica e o desafio da água em Vitória. Estamos convidando o presidente do Fórum Capixaba de Comitê das Bacisas Hidrográficas, o senhor Hélio de Castro, o presidente da TV Ambiental, a Umbressan, a Cezan, que irá mandar representantes também, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, onde juntos estaremos promovendo esse debate, convidando toda a comunidade de Vitória para estar participando desse momento tão importante do nosso município. E também desse Dia Mundial da Água, que é o dia 22 de março. Presidente, a gente está vivendo um momento muito sério, que é a crise hídrica no nosso estado. A gente ainda continua passando por essa crise, pode ser que a gente tenha um novo racionamento de água. Fala um pouquinho da importância desse evento e a importância da população participar, debater nesse dia junto com vocês. Essa audiência é importante porque ela está passando para as pessoas a conscientização do uso racional da água. Nós estamos vivendo um momento onde poderá ocorrer um novo racionamento da Grande Vitória. Então, essa audiência vem num momento certo para a gente estar discutindo, debatendo e procurando passar para as pessoas a melhor maneira de estar fazendo uso da água. Deixa mais uma vez o convite à população. Eu gostaria de convidar toda a população nesse dia 22 de março, quarta-feira, das 19h às 21h, no plenário da Câmara Municipal de Vitória. Legenda Adriana Zanotto